Foi um dia de amor, muita fé Que o Criador uma chance nos deu De viver com outros animais Repartir em paz o reino dos céus Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia E fomos crescendo Já somos quatrilhão Fora os que perdemos De fome ou de prisão Alguma coisa errada Se deu na evolução Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia Não entendemos Jesus reformista E o trucificamos pra depois chorar Mas fizemos boas conquistas Como a nova bomba Pra manter a paz Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia Glória Oh, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Legenda Adriana Zanotto